Confira no próximo episódio de Rade, Bem-vinda a casa. Temos que tocar lá fora com a banda. A Clara tentou sair, não conseguiu e desmaiou. Eu vou ser a empresária da banda, porque senão não autorizo a Rade a cantar. Onde é que eu tô? Nós estamos no Chocopub, fica tranquilo. Ela não tá se sentindo bem, eu não sei mais o que fazer. Toro, o que a gente vai fazer? Não sei. Bonita? Quem é você que dormiu no meu camarim? Clara? Rade, Bem-vinda a casa. Amanhã, na Nick. Tchau.